Na cidade de Boa Hora, três elementos invadiram um comércio e levaram do comerciante cerca de 10 mil reais. Entre os elementos, a polícia identificou Silvestre. Quem é esse Silvestre, Coronel? Silvestre é um anticonhecido da Polícia Militar, tanto na área do 15º Batalhão de Campo Maior, como na área do 12º de Piripiri. Inclusive, ainda agora há pouco, estava conversando com o Tenente Coronel Aresvaldo, comandante de Piripiri, que já fez a prisão, inclusive, dele, em outras ocasiões, um elemento altamente perigoso, cruel, frio, sempre age com violência, machucando as pessoas, disparando, inclusive, contra as pessoas. Nessa ocasião aí da prisão, eles, em fuga, realizaram disparos contra a guarnição da polícia, de modo que é um elemento perigoso e nós esperamos que ele permaneça bastante tempo preso, como está o seu antigo parceiro, ainda hoje está preso, o Cuduro, que foi preso junto com ele, em outra ocasião de assalto também. A Polícia Militar fez a prisão, conduziu a Polícia Judiciária, que deve colocá-los à disposição da Justiça, né? São cometedores de diversos delírios e sempre agem de forma violenta. É preciso que eles sejam afastados da sociedade, para que aquela região volte a ter mais sossego, com a prisão desses indivíduos indesejáveis à sociedade. Coronel, inclusive, eles, como o senhor já disse, eles são cruéis. Eles colocaram armas, eles deixaram famílias de refém, já que a cidade é pequena, mais da metade da cidade ficou em pânico. Dando coronhada nas vítimas, em outra ocasião, este indivíduo aí silvestre aí, com a pessoa rendida no chão, deitada, atendendo a todas as solicitações dele, depois que ele retirou os pertences da vítima, disparou friamente contra a perna do cidadão. Há entrevista com o coronel Márcio, falando da prisão de três elementos. Eles, que na realidade, foram até a cidade de boa hora e lá, aprontaram com a população. Na lente! E estou na tela da TV Antena. Tchau!